Fala aí galera, meu nome é Patriota e Ladies Indianta, mas vamos lá fazer a estreia da nossa skin aqui Nesse Sombrite, amigo Sombrite, deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho como é que ela tá Acho que dá pra ver ela aqui, não, não deu pra ver direito Pera aí, pode tratar, assim não pode Assim não pode Aí ó, agora sim, ela tá como se fosse ela É, como é que é, mergulhar, alguma coisa assim, né Ó aí Vamos ver A Sombra tem sempre essa vibezinha como se fosse mais de brincadeira, né, no roleplay, etc Deixa eu começar a hackear as paradas aqui Au, 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 au Deixa eu passar pro outro lado Deixa eu passar pro outro lado Deixa eu passar pro outro lado Ai Tá rolando, tá rolando Ah, ela gosta Ela é uma flash mángheaval Ah, ah, ah Ela é uma flash mángheaval Não cegete Tá rolando, tá rolando É... Obrigada Obrigado É... ... ... A gente está super low. Eu posso ser bem. Muito melhor. Mas o que você acha? Obrigado. 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 Muito melhor. Muito melhor. Obrigado. Obrigado. Deixa eu hackear isso aqui também. Eu não quero gastar o meu pulo agora. Eu vou pular em cima deles para eles avançarem. Tô achando que esse trem vai ultar logo. Ou não. Eu não acredito. Ah não, cara. Não, não, não. Eles avançaram muito rápido. Quando eu cheguei ele já era. Se eu solto a minha ult ali, eu ia tirar a bolha. Merda. Merda. Eu poderia ser um melhor. Melee. Se tudo bem. Ia é é. Eu tento melhor. Eu tento melhor. Tem escurria de problemas. Tem escurria de problemas. Tem escurria de problemas. Eu tento melhor. Eu tento melhor. Eu tento melhor. MAKRI MUITO MAL CARA MAKRI MUITO MAL CARA RAIN MAL TAMBÉM Uhum Tô pegando vida aqui Tem que ter no ponto lá já Macacão tá no ponto Boa Winston 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 Uhum, tô nele, tô nele Uhum Nossa, já tem Reza novo Uhum Errei Se a comp deles no Reaper vai detonar, pega um Reaper É Claro que eu tenho certeza que o Macaco vai trocar depois Uhum Morto Achei que a gente conseguiu devia É foda, a Mercy é fogo cara, não tem jeito Ah Nossa Tá parecido Ohhh, F1 Ahn Os caras tão... Meu irmão, os caras tão pistola com a sombra, mano. Caraca, eu tô aparecendo ali, tá virando. Tô chegando aí, tô de útil. Boa, boa. Por que eu tô fazendo andando assim, cara? Por que que eu não simplesmente usei esse negócio logo? Boa, boa, boa. Ai, só volta, só volta, só volta, só volta, só volta, só volta. Me fui. Aquele momento que a mobilidade peca. Ah, muito melhor. Ah, não, cara. Eles vão empurrar, vão empurrar. Eu achei que vocês estavam tudo ali no front da defesa. Pois é, cara, eu pensei, eu pensei, ia dar um baita como se eu tivesse vivo ali contigo, mas pena que não deu. Não, é, eu tinha que ter avisado logo. Não, não, mas fui eu que vacilei, eu morri. Eu ia pegar o tio aquela hora. Caralho, o insta dos caras é muito louco, mano. Ah, não foi. Nossa, o barulhinho deu saindo, mano. E acho que o rain deles caiu. Eu achei que ele tava pegando o ultimate pra Murphy, mas não. Acho que ele caiu. Acho que ele caiu. É, caiu mesmo. Caiu. Eu vi que... Tô de ult, hein? Tô de ult, hein? Beleza. Tô de ult. A Mercy levaram? Beleza. Levaram. Agora os pobres dos caras estão jogando com 5, agora é bad. Não é verdade. Pô, como é que não entra ninguém ali, pô? Ok, a gente joga bem Detreater. Boa. Acho que a Marte vai dar res logo. Vamos lá, pula, pula, pula. Nossa senhora, cara. Eu esqueci que eu tava sem o bagulho. Nossa, caca aí. Vocês viram que eu fui de errado ali, né? Sem querer. Ela gastou res. Sim, sim. Mas era pra eu ter entrado ali, cara. E não saído. Eu vou voltar neles ali dentro, hein. Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima. Beleza. Vou fazer aquele bullying desnecessário. Não. Queria hackear ele pra ele não fazer mais nada. Não, sim. Tiro do macho da tua moto Nossa, véi Essa é a lome útil Zara, Zara, boa Cadê o Mercy? Tá na low, ah não, não tá mais não Beleza É a pena que o cara caiu lá, né Pois é, tava massa As cartas jogando bem Eu acho que a gente ia tomar Talvez, talvez fosse Ó É, não vou, não vou nem ver Não vou nem ver Que traduz esse negócio pra português Eu não deixo ele no chão Eu deixo ele sentar Porque eu jogo ele pra cima E eu estouro Só que eu fiz errada Eu fiz assim, eu olhei pra cima Eu apertei o botão pra jogar Sendo que ele já tava lá Fui lá pra trás Sai da TF Que desgraça Que desgraça Mas foi uma partida divertida De se jogar de sombra, cara Eu curti pra caramba E a gente caiu Não caiu Eu acho que não vai continuar Deixa eu ver se vai continuar A gente vai atacar de sombra Vixe, mainha Nossa senhora Não vai cair essa porcaria toda Já era Well played Bom, galera, é isso daí Espero que vocês tenham gostado Isso daqui foi uma partida com a nossa história da skin Da Sombritia É, que eu falei Ela parece que é uma sombra de brincadeira Deixa eu até parar aqui pra não recorrer É, ela parece que é uma sombra de brincadeira, né, cara A sombra, ela tem sempre essa vibe de roleplay, né Só, se tu vê ela normal Já tá no roles Tá ligado E aí continua E só vai E só vai Essas daqui são as mais sérias que tem dela Essa daqui E... Essa daqui O resto é tudo roleplay, são Aí É isso daí, espero que vocês tenham gostado Foi uma partida divertida Uma pena que o cara caiu Mas eu acho que isso que deu uma chance da gente conseguir ganhar Que eu tenho quase certeza que eles iam empurrar ali E a gente não ia dar Brainhardt deles tava jogando bem Eles tava jogando bem focado Bem juntinho ali todo mundo Tava difícil de segurar É isso daí Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like baldíssimo Deixe seu comentário Embaio dizendo o que que você achou Deixa o seu play aqui Se inscreve no canal Se não se inscreve no vídeo E se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau Tchau